Uma benção na minha vida E que seja o direito que mais apontudo eu passaria de novo Eu te choro muito Eu era por cima do meu pai e passei Mas que ao seu lado eu sou muito feliz A gente tem briga sim, tem hora que desentende Mas assim, em memória de 20 minutos a gente estava voltando de novo Quero te pedir desculpa Pelas vezes que eu não consigo te entender E a coisa que eu penso sem obra aqui Ele me molde na medida que você conseguir me entender Da gente ser 7777 para 7 Tudo bem? Ei meu Deus É Eu 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 Eu